Salve, salve rapaziada do meu canal Tudo bom com vocês? Bom rapaziada, hoje eu quero aqui agradecer Fazer aqui um pequeno vídeo de agradecimento Pelos mil inscritos aqui no canal Que a gente conseguiu bater Na verdade a gente já está com mais de 1150 inscritos Não, estamos com 1100 1100 e poucos inscritos Muito obrigado a todo mundo mesmo de coração Para mim foi muito difícil chegar até aqui Porque Gravava poucos vídeos Passava um mês, postava um vídeo Passava outro mês, postava outro vídeo A partir de dezembro do ano passado Foi que eu comecei a postar um vídeo toda semana E foi aí que a gente começou a crescer Quero dizer para vocês que ainda estou sem moto Essa moto aqui é do meu amigo Mas logo logo a gente está comprando a moto aí para o canal Não comprei ainda porque Eu estou com o dinheiro aí guardado Mas estou desempregado E com essa onda agora desse vírus aí Chegou agora aqui no Brasil Eu não vou poder comprar agora porque Como eu estou desempregado A qualquer momento Deus o livre Eu precisar desse dinheiro Então eu vou deixar guardado Vou deixar passar essa onda aí Esse vírus aí logo aqui pelo país Deixar tudo se resolver direitinho Aí eu volto a comprar a moto aqui para o canal Beleza Primeiro eu boto a vlog que não tem moto né É eu Mas Não tem nada não A gente só põe as coisas quando pode Né Sim galera A gente tem mais de mil inscritos né É Para mim é muito grafitificante São mais de mil pessoas Para muita gente isso não é nada Para muita gente isso é muito pouco Né Para muita gente que tem mais de um milhão aí Mais de cem mil inscritos Agora que eu tenho mil inscritos Mas para mim é muita gente né Me acompanhando Né Que com certeza se identificou em alguma coisa com meus vídeos Né E começou a me seguir aqui no Youtube Muito obrigado mesmo de coração Galera eu quero dizer para vocês que Eu sou amigo de vocês Beleza Me segue lá no meu Instagram Rony Motovog Se tiver alguma coisa para conversar comigo Me chama para conversar lá no direct Pode chamar que eu respondo mesmo de coração Beleza Respondo mesmo de coração Pode fazer essa prova agora Vai lá no meu Instagram Rony Motovog E me chama lá no direct lá Que a gente conversa na hora Beleza Quero ser amigo de vocês Não sou que eu Quero ser um Youtube diferente Vários Youtubers aí Tem mais de muitos inscritos Ganham muito dinheiro Não fazem uma live Para conversar com os inscritos Nem nada Eu ainda não comecei a fazer live aqui no Youtube Porque ainda não foi liberado para minha live Né Posso ser que esses dias aí Começa a liberar Né Aí eu vou começar a fazer live para vocês Para a gente trocar umas ideias Para a gente ser amigo mesmo Beleza Eu quero isso Eu quero Sempre estar Engajado com o meu público Beleza galera Muito obrigado mesmo de coração Sou um cara vencedor Graças a Deus Sou um independente químico Né E hoje graças a Deus Sou um homem Deus me curou E eu quero isso Eu quero trazer Entendimento para as pessoas Quero trazer motivação Beleza Eu vou começar do zero A motocinha que eu quero comprar Daqui uns dias Vai ser uma Titanzinha 125 Ou uma CG99 Para fazer uns projetos Junto com vocês Para a gente fazer uma modificada Para ter conteúdo aqui no canal Beleza Muito obrigado mesmo de coração É nóis Valeu E fui